Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Já aproveitaram esse tempinho já para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer aquele lanchinho? Eu espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mish e nós faremos aula de Matemática e Ciência da Natureza. Vamos à aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre o fluxo alimentar, o fluxo de energia que acontece a partir dessa cadeia alimentar. Essa cadeia alimentar que a gente já trabalhou em várias aulas, a gente já detalhou bastante o que seria essa cadeia, como essa cadeia é formada. Nós já sabemos que cada organismo tem uma função dentro dessa cadeia, né? Aqui nós temos uma imagem que representa muito bem como acontece esse fluxo de energia. O fluxo de energia que começa a partir da energia do sol, né? Por que que o sol é a nossa fonte de energia? A gente diz isso. Por quê? A base da cadeia alimentar seriam os produtores, né? Nós nos alimentamos os produtores, ou tem animais que se alimentam dos produtores, a gente se alimenta desses animais. Então, mas a base dessa cadeia aí seria o que? Os produtores, que são as plantas ou algas, né? Neste caso aqui, nós temos uma cadeia onde nós temos como produtor as plantas. As plantas, elas necessitam da luz do sol para produzir seu próprio alimento, seria a glicose, né? Elas produzem glicose, elas produzem oxigênio aí a partir da luz do sol. E toda essa energia contida na planta que ela produziu, ela vai passar para quem se alimenta dela. Nesse caso, o consumidor primário vai pegar essa energia da planta, né? A partir de sua alimentação. Então, a gente pode dizer que a nossa energia vem da alimentação e quem se alimenta desse consumidor primário também vai, vai estar também retirando desse animal a energia contida nesse alimento. E, sendo que esse alimento, ele retirou a energia também de outro alimento, seria quem? As plantas. E assim vai formando um fluxo de energia, uma transferência de energia de um ser vivo para o outro. Então, de onde vem a energia que você precisa e consome? A nossa energia, ela vem dos alimentos, certo? E, se a gente for analisar aí a partir de uma cadeia, a fonte de energia vem do sol, né? Uma vez que começa ali com a produção de alimentos feitos pela própria planta. E a energia que os outros os seres vivos precisam e consomem? De onde é que vem essa energia? Sabemos que o sol, ele é fundamental para a existência de vida na Terra. É ele que proporciona uma temperatura agradável ao nosso planeta e fornece energia para os organismos fotossintetizantes. O que que são organismos fotossintetizantes? São os organismos que produzem o seu próprio alimento, né? Então, o sol, ele é muito, muito necessário para que isso aconteça. Sem esses organismos, o oxigênio liberado do processo de fotossíntese não existiria e, consequentemente, os seres que necessitam dessas substâncias para sobreviver, também não, né? Uma vez que a produção do oxigênio acontece a partir do processo de fotossíntese que as plantas fazem, né? As plantas realizam ali a partir da presença da luz solar. Sem luz solar não acontece. Esse processo de fotossíntese, ele acontece somente durante o dia, justamente porque necessita-se da luz solar. Além disso, a falta desses organismos causaria a morte de toda uma cadeia alimentar. Então, vamos analisar assim. Se não existissem plantas, como os animais herbívoros, eles iriam sobreviver? E quem se alimenta desses animais? Como é que iria sobreviver sem esse tipo de animal? Então, a falta de um organismo causaria a morte de toda uma cadeia alimentar. Mas eu falei sobre fotossíntese. E o que que é fotossíntese? Fotossíntese. Fotossíntese é um processo realizado pelas plantas para a produção de energia necessária para a sua sobrevivência, né? Como é que ela acontece? Nós temos aqui, o que que se precisa para se realizar fotossíntese? É água mais gás carbônico. Na presença da luz solar, precisa da energia da luz, só acontece se houver a energia da luz, né? No caso, a luz solar. E mais a clorofila, que é o pigmento verde das folhas das plantas, que é por ali que as plantas respiram, né? É por ali que as plantas, elas captam a energia da luz solar. Vai se produzir o gás oxigênio, que será liberado para a atmosfera, que a gente precisa para respirar. E a glicose, que é o alimento da planta, né? Que vai servir para o quê? Como fonte de energia dessa planta. É assim que acontece. Resumindo. Água mais gás carbônico. Na presença da luz solar, juntamente com a clorofila, que é o pigmento verde das folhas, vão se produzir glicose, que é a fonte de energia da planta, e oxigênio, que será liberado para a gente, né? Que a gente precisa para respirar. Veja agora como é que acontece isso. Todos os seres vivos precisam de alimentos para viver e com as plantas não é diferente. Elas também precisam se alimentar para crescer e se desenvolver. Mas como elas obtêm esse alimento? No vídeo de hoje falaremos sobre as relações alimentares dos seres vivos. Como as plantas se alimentam. Mas antes de darmos início ao nosso vídeo, desce ali e se inscreva para ser o primeiro a receber as notificações aqui do canal, Área do Conhecimento. E não se esqueça de nos dar aquela moral clicando em curtir. Agora vamos ao que interessa. Ao contrário dos animais, as plantas produzem o próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Para esse processo são necessários três componentes importantes. Luz, água e gás carbônico. A água é absorvida do solo pelas raízes das plantas e é transportada até as folhas pelo caule. O gás carbônico é absorvido do ar, geralmente pelas folhas. Para acontecer a transformação de água e gás carbônico em alimento, as plantas precisam da luz do sol. As plantas contêm substâncias chamadas clorofila, geralmente presentes nas folhas. Essa substância consegue usar essa energia para fabricar o alimento. A cor verde das plantas se deve à presença da clorofila. Na presença da luz, a clorofila entra em ação e combina a água e o gás carbônico para formar carboidratos, como glicose e amido, que são fontes de energia para as plantas. A partir desses elementos, a planta produz o seu próprio alimento e gás oxigênio, que é liberado para o meio ambiente. Como a fotossíntese só acontece na presença da luz, a planta não produz alimento e nem libera gás oxigênio no escuro. O processo de fotossíntese tem grande importância para a vida na Terra. Ele libera o gás oxigênio que é necessário para todos os seres vivos que respiram, inclusive as plantas. Além disso, a fotossíntese retira gás carbônico do ar. Esse gás é liberado na respiração e em algumas atividades humanas, como, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis, como a gasolina. O excesso desse gás na atmosfera pode provocar impactos ambientais e também problemas de saúde. Viu como é muito importante cuidarmos e preservarmos das nossas matas? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Assim, o fluxo de energia é fundamental para o funcionamento e manutenção dos ecossistemas. E é expresso com a quantidade de energia que flui entre os organismos de uma comunidade biológica. Ou seja, esse fluxo de energia acontece a partir da nossa alimentação. E vai passando ali a energia contida de um alimento, vai passando para o organismo. Essa mesma energia vai se diminuindo ao longo da cadeia. Esse fluxo de energia diminui. E nós sabemos que a fonte de energia seria quem? A luz solar. Vem a partir da luz solar. Porque é ali que começa a nossa cadeia, né? Uma vez que as plantas que são os produtores, elas são a base da cadeia. Então, a fonte da nossa energia seria a luz solar. E a gente tem energia a partir da nossa alimentação. A principal fonte, então, de energia é proveniente do sol. Os animais não conseguem sintetizar matéria orgânica. Por isso, são denominados heterotróficos. Ou chamados também de heterótropos, né? E obtêm seu alimento por meio do consumo de outros organismos. Ou seja, a partir da sua alimentação, esses organismos, eles também vão produzir energia, certo? Então, a partir da alimentação. A alimentação seria a fonte de energia dos animais. Como eles não conseguem sintetizar, como quando a gente fala não consegue sintetizar, significa não conseguem produzir seu próprio alimento, Eles obtêm esse alimento a partir de outros organismos vivos, né? Por isso que eles são chamados de heterotróficos ou heterótropos. Já as plantas são chamadas de autótropos, porque são capazes de produzir seu próprio alimento. Chamadas de autótropos ou autotrópicas, ou também chamadas de produtoras, porque produzem seu próprio alimento. Os demais são heterótropos ou heterotrópicos, porque precisam se alimentar a partir de outros organismos, uma vez que não são capazes de sintetizar seu próprio alimento, não são capazes de produzir seu próprio alimento. Assim, quando se alimentam de vegetais, que são os produtores, né? A que produzem seu próprio alimento, estão ingerindo a energia química armazenada nos compostos orgânicos, e são chamados de consumidores primários, que no caso seriam os herbívoros, aqueles seres que se alimentam de plantas, certo? E o que é uma cadeia alimentar? Nós já falamos muito sobre a cadeia alimentar, e eu acredito que vocês já sabem o que é uma cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar é uma sequência de organismos que estão interligados por relações de alimentação, certo? Por exemplo, nós temos os produtores que servem de alimentos para o consumidor primário, que são os herbívoros, e esses herbívoros, que são os consumidores primários, servem de alimentos para o consumidor secundário. Aí, na cadeia alimentar, a gente tem aqui, a sequência de organismos em que um serve de alimento para o outro. Nós temos o autótropo, que é aquele que produz seu próprio alimento, ou chamado de autótropo também, são as plantas, são produtoras, que servem de alimento para o consumidor primário. O consumidor primário serve de alimento para o consumidor secundário. O consumidor secundário serve de alimento para o consumidor terciário, que vai servir de alimento para o consumidor quartenário. E esses consumidores, eles vão ser nomeados dentro de uma cadeia de acordo com a posição que ele ocupa dentro dessa cadeia. Por que consumidor primário? Porque é o primeiro a consumir, o secundário é o segundo a consumir, o terciário é o terceiro a consumir, o quartenário é o quarto a consumir, e assim por diante. Então, eles vão ser nomeados, classificados de acordo com a sua posição dentro de uma cadeia. E os produtores sempre vão ser produtores, sempre vão estar nessa ordem aí dentro da cadeia, certo? Aí é que a gente tem como acontece o fluxo de energia, que acontece de forma unidirecional, né? Seguindo uma única direção. A energia contida aí nesses produtos, nesse caso seria o produtor aí que a planta, né? Por exemplo, a gente tem a cenoura, ela vai servir de energia para o consumidor primário, né? Uma vez que a gente obtém a partir do alimento. A energia contida nessa planta, que foi passada aí para o consumidor primário, também vai chegar ao consumidor secundário, porém de forma reduzida. E aqui a gente tem o fluxo energético, como é que acontece, né? A energia captada pelas plantas, através da luz solar, né? Vai ser gasta e vai ser transferida também para aqueles que se alimentam dela. No caso, o coelho que se alimentou dela. Quem se alimenta do coelho vai obter essa energia. E aí nós temos o gavião, que também se alimentou do animal, que se alimentou do coelho, que também vai obter essa energia. O fluxo de energia, ele é unidirecional, tem uma única direção, e vai diminuindo gradativamente de um nível trópico para o outro. O fluxo da matéria, ele é cíclico, ou seja, forma-se um círculo, né? Ali, onde vai se renovando. E aí a gente tem um exemplo aqui de uma cadeia alimentar, né? Onde os produtores, eles vão estar dentro, as plantas vão estar nesse nível trópico. Aí nós temos os consumidores que se alimentam deste ser vivo, né? Que seria a planta que vai retirar dela a sua energia. E essa energia, ela vai ser transferida de acordo com os animais que vão consumindo outros animais. até chegar aqui nos decompositores, que aqui vai decompor a matéria orgânica e vai também servir ali de adubo, né? Para o solo, para que novos produtores sejam gerados. Por isso que a gente diz que o fluxo da matéria é cíclico. E o consumo de energia que o ser humano gasta para desempenhar algumas atividades, nós temos aqui uma tabela, né? Por exemplo, andar de bicicleta, o consumo, né? Seria de 180 a 300 calorias por hora. Correr, 500 a 900 calorias por hora. Caminhar no costado, 320 calorias por hora. Passear com cachorro, 140 calorias por hora. Futebol, 580 calorias por hora. Subir escadas, 1.500 calorias por hora. Estudar, 120 calorias por hora. Dormir, 60 calorias por hora. Por que que eu coloquei esse quadro aqui de consumo de energia, né? Do ser humano. Por quê? A partir disso aqui, do que ele gasta de calorias por dia, por exemplo, se a gente juntar essas atividades aqui, a gente vai ter uma base de quanto que ele precisa consumir aí de alimento para que ele tenha essa energia, né? A ser gasta aí nessas atividades. E aí, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o fluxo de energia a partir desse vídeo. Vamos ver? Olá, alunos da Kena Academy Brasil. Nesta aula, falaremos sobre o fluxo de energia e cadeias alimentares. E eu vou começar mostrando para vocês os representantes de cada nível de uma cadeia alimentar. Nesta imagem, você vê uma plantinha com o sol do lado. As plantas são consideradas seres autotróficos, ou seja, elas são capazes de produzir o próprio alimento. Elas são consideradas seres produtores de energia, porque são capazes de utilizar o sol e os nutrientes da terra para produzir energia com eles. Esse processo é chamado de fotossíntese. Quem faz a fotossíntese são as plantas, as algas, algumas bactérias e alguns protozoários. Vale ressaltar, só por curiosidade, que existem algumas plantas que são chamadas de plantas carnívoras. Mas, apesar de consumirem material orgânico de origem animal, como você pode ver aqui nessa imagem, elas também são consideradas produtoras, porque, apesar de utilizarem os nutrientes da carcaça dos animais que elas comem, também são capazes de fazer a fotossíntese. Logo, quem faz fotossíntese, por obrigação, vai ser autotrófico. Aqui você pode ver uma lagarta se alimentando de uma planta. Esse animalzinho é um bom exemplo de um ser heterotrófico, ou seja, ele é consumidor, o que quer dizer que, nesse caso, ele come plantas para obter a energia que ele precisa. A lagarta é herbívora e os herbívoros são um grupo que se alimenta de vegetais e, por isso, são considerados heterotróficos, porque não produzem o seu próprio alimento. Os carnívoros e os onívoros também são heterotróficos, embora se alimentem de outros animais ou de animais e vegetais, como no caso dos onívoros. Algumas bactérias, protozoários e fungos também são heterotróficos. Por fim, nós temos um outro grupo, que é o grupo dos decompositores e detritívoros, que podem ser animais, podem ser fungos e podem ser algumas bactérias. Esses organismos se alimentam de matéria orgânica morta proveniente de todos os outros grupos, ou seja, dos autotróficos e dos heterotróficos. Agora vamos olhar algumas cadeias alimentares. A cadeia alimentar é composta por níveis que podem ser classificados em ordem como produtores, sendo as plantas, em geral, os produtores. Aqueles animais que comem as plantas são os considerados consumidores primários e eles são herbívoros ou onívoros. Você deve estar achando estranho esse rato aqui como consumidor primário, né? Afinal, um rato se alimentando de planta? Como assim? É porque esse rato aqui é o rato silvestre. E é isso mesmo. Ele se alimenta de plantas, diferente dos ratos que são encontrados nas cidades. Seguindo aqui na nossa cadeia alimentar, os consumidores secundários são aqueles que comem os consumidores primários. Por isso, secundário de segundo. Nota-se que a partir daqui temos os carnívoros. Os consumidores terciários são aqueles que comem os consumidores secundários. E por aí vai. Vale lembrar que, mesmo nessa cadeia, apesar do desenho não estar mostrando aqui, nós temos decompositores que vão fazer a decomposição do material orgânico de todo o mundo. Dos produtores, dos consumidores primários, secundários, terciários e os demais. Mas daí eu pergunto para vocês. Eu posso ter um consumidor primário, um secundário, um terciário, um quaternário, um quaternário, um quaternário e mais um monte de consumidores. Será que eu consigo ter uma cadeia alimentar muito grande? Vocês conseguem imaginar isso? Eu vou falar para vocês que não. Existe sim um limite e esse limite está relacionado com a quantidade de energia que é passada para os grupos subsequentes. Então, olhem esse esquema aqui no fluxo de energia. Os produtores, nesse exemplo, vão produzir mais ou menos 10 mil quilocalorias. Quilocaloria é a unidade que a gente usa para determinar a quantidade de energia. Então, eles produzem 10 mil quilocalorias. Mas, durante a vida deles, eles vão gastar essa quilocaloria. Vão perder essa energia. E fazendo o quê? Respirando, eliminando algum tipo de substância que eles comem, que eles produzem, se reproduzindo. Então, você tem muita perda de energia aí. E daí, quando o consumidor primário, que nesse caso aqui dessa nossa figura é o coelho, quando ele comer os produtores, ele não vai ter essas 10 mil quilocalorias iniciais. Ele vai ter só 1.000 quilocalorias para utilizar. E daí, o coelho também vai precisar procurar alimento, respirar, se reproduzir, fugir de predadores. E ele também vai ter uma perda de energia fazendo essas coisas. E por isso, quando o consumidor secundário comer o consumidor primário, ele não vai obter as 1.000 quilocalorias, mas só 100 quilocalorias. A serpente, que é o nosso consumidor secundário, também vai perder energia fazendo todas as coisas que eu já comentei. E quando a águia comer essa serpente, ela só vai receber 10 quilocalorias nessa sequência de cadeia alimentar aqui. Desta forma, um produtor vai produzir 10.000 quilocalorias, mas dessa energia inicial só chegará a 10 quilocalorias no consumidor terciário. Logo, a gente não pode imaginar que existem cadeias muito longas, porque a quantidade de energia que vai ser gasta aqui não vai sustentar uma vida. Então, sim, existe um limite. As cadeias alimentares não precisam ser necessariamente de três níveis, como essa que a gente mostrou. Existem cadeias de cinco níveis, mas elas não costumam passar disso. A gente tem que lembrar também que, depois de tudo isso, cada um desses consumidores sofrerá a ação dos decompositores e dos detritívoros, que vão trazer toda essa energia e nutrientes ainda contidos nestes seres mortos para os produtores utilizarem novamente. Os detritívoros, que são minhocas e muitos outros animais, consomem a matéria orgânica, que, após passar pelo processo de digestão, é eliminada para o ambiente em partículas muito pequenas, o que facilita a ação dos decompositores, que são fungos e algumas espécies de bactérias. Viu como eles são seres importantes no ambiente? Agora, olha essa figura aqui. O que você consegue imaginar com essa figura? É uma cadeia alimentar? É muito confusa, não é? Você consegue identificar aqui os produtores, um consumidor primário aqui, aqui, aqui. Aqui você tem várias opções. Por exemplo, as plantas, que são produtores, vão ser comidas pelos roedores, que são consumidores primários. As emas, que são consumidores secundários, comem os roedores. E o jacaré come a ema, então ele é um consumidor terciário. Agora, vamos por essa sequência aqui. As plantas, que são produtoras, vão alimentar os insetos, que são consumidores primários, que vão alimentar os sapos, que são secundários. e depois as sucuris terciárias e, agora, os jacarés quaternários. Então, você vai ter o jacaré sendo um consumidor terciário e quaternário ao mesmo tempo? Sim, é possível. Aqui está sendo representada, não uma cadeia alimentar, mas uma teia alimentar, que é uma sequência de cadeias alimentares, todas inseridas uma dentro da outra. Mas este é um assunto muito mais complexo, que vai ser descrito em outra aula. Então, nós ficamos por aqui e eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima! Eu espero que vocês possam ter compreendido aí o que é uma cadeia alimentar, o que é uma teia alimentar, como acontece o fluxo de energia. Então, esse fluxo de energia seria a transferência de energia de um ser vivo para o outro, que acontece mediante a alimentação, certo? Nós temos os animais que são, no caso, seres consumidores, né, heterotróficos ou heterótropos, porque eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. E um organismo vai se alimentando do outro e, assim, eles vão também transferindo essa energia a partir da alimentação. E nós temos a base da cadeia alimentar, que seriam os produtores, ou os chamados autótropos ou autotróficos, que seriam as plantas, né, que produzem o seu próprio alimento, né, neste caso, a partir da luz do sol. Então, a energia contida nos alimentos são transferidos de acordo com essa cadeia alimentar. E a fonte de energia principal seria quem? A luz solar, que é através dela que as plantas produzem o seu próprio alimento. Essas plantas que servem de alimentos para os consumidores, né, os herbívoros e esses herbívoros servem de alimentos para os carnívoros e assim por diante. E, dessa forma, vai se acontecendo ali o fluxo de energia, que é a transferência de energia de um ser vivo para o outro a partir dessa alimentação, certo? A nossa aula, ela vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, leia direitinho as atividades, as orientações dadas aí pelo seu professor, pela sua professora, certo? E realitem essa atividade com bastante capricho, que deverão ser entregues às escolas de vocês. A gente vai ficando por aqui e até a próxima aula. Beijinhos e até mais. Tchau, tchau!